Olá, boa noite. Hoje está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. Confira os resultados dos gaúchos nas séries A e B. Definidas as semifinais da divisão de acesso do gauchão, judô brasileiro brilha na Rússia. E uma entrevista sobre vôlei feminino. Uma vitória, uma derrota e um empate. Esse foi o histórico dos gaúchos nas séries A e B do Campeonato Brasileiro no sábado e no domingo. E o fim de semana começou com o Juventude empatando no Serra Dourada, em Goiânia, diante do Vila Nova. Já o Inter recebeu o ABC e pagou o preço de desperdiçar gols, como esta cabeçada de Cirino. E ficou no empate de um a um com o ABC. O Grêmio foi a Curitiba e se deu bem diante do Atlético Paranaense e venceu por 2 a 0. Bárrios fez o seu primeiro gol no Brasileiro. E a bola também rolou em gramados gaúchos pela divisão de acesso. Quatro confrontos definiram os semifinalistas do torneio. Confere aí. O Avenida recebeu o esportivo de Bento Gonçalves no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Precisando vencer por dois gols de diferença, o Alve Verde fez justamente 2 a 0 e se classificou. Quem também jogou em casa e garantiu vaga na semifinal foi o São Luís de Juiz. Depois de empatar por 0 a 0 no Cristo Rei, o time bateu o Aimoré por 1 a 0. Outro que empatou sem gols na ida foi o Lagiadense. No Alve Azul, o confronto contra o Pelotas terminou bem, 2 a 0 para o time do Vale do Taquari. E o duelo mais disputado do final de semana ocorreu no Presidente Vargas, onde o Inter de Santa Maria venceu o Glória por 1 a 0 e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Nas cobranças, 4 a 2 para o Colorado, que segue na luta. Os confrontos das semifinais já estão definidos. No próximo sábado, o Lagiadense recebe na Arena Alve Azul, o Avenida de Santa Cruz, às 6h30 da tarde. Na outra, a chave, confronto entre Alve Rubros, Inter de Santa Maria e São Luís. O primeiro jogo será no Presidente Vargas, mas a data e o horário ainda não foram definidos. E o judô brasileiro brilhou este final de semana no Grand Prix de Ecaterimburgo, na Rússia. O Brasil faturou seis medalhas, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Destaque para a judoca Erika Miranda da Sojipa, que conquistou o ouro, vencendo a anfitriã russa Alešia Kuznetsova, com dois vazares. Erika Miranda venceu pela categoria até 52 quilos. O fim de semana também teve brasileiras e brasileiros em destaque na ginástica artística. Na etapa da Croácia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística, o Brasil subiu ao topo do pódio três vezes. Duas delas com Thaís Fidelis, ouro na trave e no solo. A atleta apostou em séries com exercícios de dificuldades altas e se deu bem. Nas duas provas, Thaís teve a companhia de Flávia Saraiva, prata no solo e bronze na trave. O terceiro ouro veio com o campeão olímpico Arthur Zanetti, na sua especialidade, as argolas. Em 11 anos, o time de vôlei feminino do Colégio Martin Luther e da Associação Vale do Taquari de Esportes, do município de Estrela, colocou 18 atletas na categoria de base da seleção brasileira. Recentemente, a atacante Paula Menegoto Pano, de 16 anos, foi convocada para vestir a camisa verde e amarelo. Sobre o trabalho desta equipe, que hoje é referência na formação de atletas de base, eu converso com o Rodrigo Rotter, técnico e presidente do Martin Luther Avads. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E a Paula, o que a gente pode dizer sobre ela? Ela tem tudo aí para despontar na seleção brasileira. Fala um pouco da trajetória dela e do perfil dela. A Paula é mais uma menina que foi formada nas nossas categorias de base e que hoje está despontando num cenário internacional, vamos dizer assim. Porque ano passado, com a seleção brasileira infantil, até 17 anos, ela já foi campeã sul-americana e garantiu a vaga para o Mundial que ocorre esse ano, final de agosto, na Argentina. Então ela agora foi convocada para um período de treinamentos, para a formação dessa equipe que vai representar o Brasil. E deve, agora, né, estamos na expectativa que deve conseguir essa vaga para representar o país em mais uma competição internacional. Quando é que ela joga já representando o Brasil? Essa é no final de agosto, na Argentina, em Santa Fé. Vai ser a competição, o campeonato mundial. É sempre um ano sul-americano, outro ano é mundial. Então, ano passado ela veio desse título importante. Ela foi muito bem. Na nossa equipe ela joga como atacante. E na seleção brasileira ela está jogando como líbero. Então, também é um desafio novo para ela. São 11 anos e nesse período aí, 18 atletas, 18 meninas convocadas para a seleção de base do Brasil. Qual é o segredo do Martin Luther, a VATS, para essa formação, para se formar e esse celeiro de atletas, já uma referência no Vale do Taquari? É, não vou te dizer que tem um segredo, né. A gente tem que estar, como é uma equipe em formação, atletas em formação, eu acho que se houvesse algum segredo seria se manter trabalhando o tempo todo. Porque na categoria de base termina um ano, o atleta já segue para uma próxima categoria, já vai evoluindo e novas atletas têm que estar surgindo embaixo. Então, é um trabalho constante, sempre de olho, um olho para o futuro e um olho no presente. Como é que acontecem essas convocações? Provavelmente, essas atletas participam de alguma competição importante, têm algum olheiro da seleção brasileira. É esse o procedimento? A nossa equipe participa das principais competições do cenário nacional, competições nacionais de clubes, nacionais escolares. Inclusive, a equipe da Paula foi, ano passado, campeã brasileira escolar, campeã dos Jogos Escolar da Juventude. Foi um título inédito para o nosso estado. E sempre que participamos dessas competições de nível nacional, tem técnicos da seleção brasileira que observam. E a Paula já vem sendo observada há bastante tempo. E quem sabe algumas futuras atletas nossas também estão sendo observadas. Sim, isso com certeza é uma bela referência, um estímulo. Mas tem também o Lucão, que é campeão olímpico, e ele já jogou pela equipe Martin Luther Avats. Ou seja, há um período em que havia uma equipe masculina de vôlei. Conta um pouco como é que aconteceu isso. E o Lucão é um exemplo também. Até por incrível que pareça, a gente está trabalhando hoje com vôlei feminino exclusivamente. Mas há um período atrás a gente tinha equipes masculinas e femininas. E o nosso expoente maior, então, na formação de atletas, foi o Lucão, que foi campeão brasileiro na Hilda em 2016. E para a nossa felicidade, para poder dizer que o nosso trabalho tem uma qualificação de formação de atletas olímpicos. Então, é um grande reconhecimento. Foi muito legal. A gente estava na torcida, reunia para assistir os jogos. E aí, assim, esperamos que também algumas atletas meninas hoje possam se tornar no... E dessas 18 convocadas, quem mais destacaria que está aí brilhando e descontando no cenário nacional? Hoje nós temos também a Amanda Sen, que é levantadora, foi capitã da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano do ano passado, na categoria juvenil, que é uma acima da Paula. E também está em treinamento em Saquarema, no centro de treinamento da seleção brasileira de vôlei, buscando uma vaga também na seleção, entre as 12 que vão para o Campeonato Mundial. No caso da Amanda, o Campeonato Mundial é no México. Então, também estão treinando, né? E tomara que também consigam o espaço. Ah, então tá. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Parabéns para a Paula. E que, com certeza, outras meninas vão brilhar daqui para frente. Até porque ali é um lugar para isso. Que bom, que bom. Tomara. A gente também fica na torcida e trabalha para isso. Muito obrigada. Agora o assunto é velocidade. Santa Cruz sediou a terceira etapa da mais tradicional prova do automobilismo brasileiro. Hoje sim, Rubens Barrichello foi um dos destaques da última etapa da categoria este domingo no circuito de Santa Cruz do Sul. Foi a primeira vitória do ex-Fórmula 1 na temporada 2017 da Stock Car. Rubinho largou na pole position, liderou a corrida de ponta a ponta, assumindo a sexta colocação no campeonato com 71 pontos. Marcos Gomes chegou em segundo e Thiago Camilo em terceiro. Camilo lidera a competição com 94 pontos. A segunda prova foi vencida por Ricardo Maurício, que largou na vigésima posição. Antônio Pizzoni e Felipe La Penha completaram o pódio. Ricardo Maurício agora é quinto, colocado na temporada com 72 pontos. A próxima etapa será em Cascavel, no Paraná, dia 11 de junho. Erestim também foi palco de muita velocidade neste final de semana. A cidade recebeu etapas do Campeonato Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de Rally, que reuniram mais de 70 pilotos e navegadores de cinco países. E neste ano, brilhou a bandeira da Argentina no pódio. A 90ª edição do Rally Erestim Brasil iniciou em baixo de chuva e com uma carreata dos carros que participaram da competição pelas principais avenidas da cidade. Mas bastou um mau tempo ir embora para que os pilotos e navegadores aproveitassem para acelerar, seja durante o dia ou a noite. Um dos momentos mais esperados foram as provas de Super Prime, que animaram milhares de pessoas que foram acompanhar no Parque da CIE os carros de pertinho, em um circuito fechado de 3,8 quilômetros. O Rally Erestim é considerado um dos maiores do país. Isso porque só aqui são mais de 76 competidores em carros como este, vindo de quatro países além do Brasil. Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai. E são eles que são os favoritos dessa competição. Apesar de todo esse favoritismo que era puxado pelo piloto Gustavo Saba e seu navegador Fernando Mussano, ambos do Paraguai, país que trouxe os pilotos e navegadores que venceram nas últimas três edições a etapa de Erechim, desta vez quem ficou com o título foram os argentinos. O piloto Marcos Ligato e seu navegador Rubens Garcia correram pela primeira vez na capital da Amizade e venceram realizando 115 quilômetros das especiais da corrida em 1 hora, 45 minutos e 6 segundos, quase 20 segundos a menos que Saba e Mussano, que ficaram em segundo lugar. E o plano de jogo fica por aqui, vem aí o Panorama, a revista eletrônica da TVE. Eu volto daqui a pouquinho no TVE Esportes, que agora começa mais cedo, às 20 horas e 15 minutos. Tchau, tchau. E aí